E agora a gente fala sobre alimentação. O Brasil se destaca num cenário que faz muito mal à saúde, o consumo de agrotóxicos. Especialistas da região comentam uma pesquisa que mostra que, em média, a cada dois dias e meio, uma pessoa morre no país por conta dos danos provocados pelos agrotóxicos. Renato produz soja e milho em uma área de 50 alqueires e convive com uma dificuldade comum entre grandes produtores, as pragas. Para amenizar o problema e diminuir as perdas durante a safra, a saída é usar agrotóxicos. Vai muito dos fatores do clima, se chove demais precisa, se não chove não tem a necessidade, principalmente as doenças fúngicas, que depende do fator de umidade para se multiplicar. Questão de insetos, às vezes ocorre uma infestação, você precisa controlar. A dosagem de agrotóxico ainda é algo que preocupa pesquisadores, já que há sete anos o Brasil é líder no consumo desses produtos químicos. O que acontece é que, às vezes, o agricultor, pensando que vai ter um benefício maior, costuma dobrar a dosagem e ele não vai ter esse benefício. O que ele vai ter, na verdade, é um malefício, porque a cada safra, ou a praga vai ficando mais resistente, ou o mato vai ficando mais resistente a um determinado herbicida, e vai acontecendo essa série de insucessos. Dados do Ministério da Saúde apontam que de 2007 a 2014, foram registrados quase 1.200 mortes por intoxicação causadas por agrotóxicos de forma direta ou indireta. Esse número representa uma morte a cada dois dias e meio. Na opinião desta pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, esse número pode ser ainda mais assustador. Se o Ministério da Saúde recebeu esses casos de intoxicação e morte por intoxicação, são as pessoas que passaram mal no contato direto. Então, por exemplo, casos de câncer ou outras doenças em função do contato com agrotóxico, é muito mais difícil a gente ter esse número. Então, esse número que já é grave, quer dizer, a cada dois dias e meio alguém intoxicado, é só a ponta do iceberg, o problema é muito maior do que esse. E se engana quem imagina que os alimentos frescos são os únicos a serem contaminados pelos produtos químicos. O processo de industrialização não elimina a presença do agrotóxico, percebe? O agrotóxico está lá. O fato de, eventualmente, você esquentar um alimento, ou dele ter passado por um processo de industrialização, não elimina a presença do agrotóxico. A soja, sozinha, consome praticamente 50% de todo o agrotóxico utilizado. Em segundo lugar, o milho, em terceiro lugar, a cana, em quarto lugar, o café. Porque, por exemplo, no caso dos grãos, quando eles ficam estocados, além de eles terem recebido uma carga de agrotóxicos durante o cultivo, eles também recebem agrotóxico no momento da estocagem. Na contramão dessa realidade preocupante, um produtor de Arasatuba, no interior paulista, criou a Agrofloresta. No sítio do Aderbal tem milho, banana, mamão, tem de tudo. Por aqui só não entra mesmo é produto químico. São cerca de 20 famílias que apoiam o projeto e recebem toda semana uma cesta direto dessa horta. O segredo é cuidar da terra. O agrotóxico é a correção de um erro maior, que é o maltrato do solo. Então a gente trata muito bem o solo. O nosso solo nunca toma sol, o nosso solo está sempre protegido, a gente sempre tem muita matéria orgânica, e esse é o segredo da vida. É multiplicando a quantidade de vida que tem nesse solo para que ele seja cada vez mais rico, para que cada vez essa vida se propague e chegue ao nosso alimento. A gente quer se alimentar para viver. Um dos apoiadores do projeto é Marcos. Para ele, abolir o uso de agrotóxicos é importante para garantir a qualidade de vida da família. O produto é excelente. Se a gente for fazer uma comparação com os produtos que a gente comprava em outros locais que tinham agrotóxico, a gente tem um produto aqui com mais textura, com mais sabor e maior durabilidade.